No Nordeste, EFZ tá valendo, autoriza o baiano Wagner Francisco Silva. E aqui na sequência, entrada dura, entrada dura pra cima do Diego Renan e cartão vermelho direto, cartão vermelho direto pro Romarinho. Seguindo o critério, né meu amigo? No primeiro lance mais incisivo, que foi no contra-ataque, o Cleitinho puxou, ele deu amarelo, agora seguindo esse critério de rigidez da arbitragem, e aí a gente olha aqui nas imagens que realmente chegou por cima, né? Chegou por cima. Márcio Diogo passa livre aqui pela direita, Henrique, ele recebe, tem espaço. Henrique, num contra um, puxa pro meio, cabe o chute do Henrique, manda pro gol, manda pra fora. Vem no sprint aqui pela esquerda, colocou na frente o Guilherme. Leva na linha de fundo, cruzamento, bola pra área e o golpe de cabeça pra fora. A chance desperdiçada pela equipe do Retro. Vem bola pra área, vem motoclube, cruzamento fechadinho, deu um soco na bola ao Jean, afasta. E o esquerdinha, o Alassi, pra defesa de Jean. Se o Retro deu um susto na torcida do Moto agora há pouco, com o Felipe Alves, agora o Alassi Lima não quis ficar pra trás, dando um susto na torcida pernambucana, colocando o goleiro Jean pra trabalhar. E olha o Retro na descida, Felipe Alves, cara, cara, sai do gol, João Paulo pra fazer a defesa. Essa é o Bimarcio Diogo, na jogadinha com o Henrique, a bola dentro da área, Henrique tentou distribuir mais atrás pro Lucas Huck, passe atrás. Dois, gol! É do Motoclube! É do Motoclube! E no Estádio Municipal Neuzinho Santos, na insistência, na persistência da equipe rubro-negra. A bola brigada dentro da área, vem o levantamento pra trás, o Cleitinho, numa meia bicicleta. Mandou pro fundo do gol, camisa número 11. Há uns 48 minutos, 49 minutos agora, você vê na repetição. Lucas Huck, deu um totózinho pra trás, e o Cleitinho, pra mandar um golaço pra equipe do Motoclube! Tá na frente, Rodrigo! Olha, eu já tava preparando o microfone aqui pra chamar a atenção do Cleitinho, que ele tava pouco efetivo, você falou do Márcio Diogo, era um destaque nesse primeiro tempo. O Venhas cantei pro equipe do Motoclube, cruzamento, bola pra área! Gol! É do Motoclube! Essa regra de cinco substituições, é canetada pra cima de canetada, e ali a falta! Falta e falta perigosa! Aí vem cartãozinho vermelho, hein? Vem cartãozinho vermelho pro jogador do Motoclube! Eu quero ver a repetição do lance! Ia ficar cara a cara com o gol! A equipe do Retro, mal entrou ali o Branquinho já! Fez o Salseiro! Dá uma confusão danada ali, a gente vai tentar saber quem foi expulso ali na jogada. Confesso que eu tava anotando aqui as substituições. Foi o Kelvin, né? O Kelvin, perdão, que foi expulso com o número quatro, Rodrigo Barbosa. É o Kelvin, né? E era tudo isso que o Motoclube não precisava nesse exato momento. Augusto Potiguar, pé direito, mandou no canto, foi buscar João Paulo! Batida perfeita no Augusto Potiguar. Foi no cantinho pra fazer a defesa o goleiro João Paulo da equipe do Motoclube. Em relação à dupla de Zaga Motense, então talvez isso tenha pesado um pouco na expulsão. E vem a equipe do Motoclube, a chegada, pênalti pro Motoclube! O Alassi autorizado. Toda a calma, a tranquilidade do Alassi. Ele caminha pra bola. Pé direito! Gol! Gol! O Alassi Lima fazendo o terceiro da equipe do Motoclube! Aos 19 minutos do segundo tempo, na cobrança de pênalti, mandou no cantinho. O Jean se esticou. Foi na bola! Mas é o terceiro gol do Motoclube! Você vê na repetição. Na calma, pé direito. Mas aí o Motoclube faz o terceiro e encaminha bem a sua classificação. Olha o Retro chegando, bola na área. O passe atrás, a chance! Gol! É do Retro! Erivelton, camisa 18! Um minuto depois, aos 20 minutos do segundo tempo. Bola na área. O passe pra trás do Maico. Erivelton, de pé direito, mandou pro gol. O João Paulo ainda tocou nela, mas não teve força. O Retro diminui por todos os ângulos pra você ligado na Copa do Nordeste. Três pro Botoclube. Um pro Retro. É o Retro se animando em busca do segundo gol. Bola à frente. Vem cruzamento do Branquinho. E o pênalti tá marcado. O pênalti tá marcado pra equipe do Retro. Pé direito. Pegou! João Paulo! Pula no canto esquerdo pra fazer a defesa do goleiro do Moto. E na sequência, bola pra fora, tiro de meta. João Paulo se agigantou. Nesse seu retorno ao Motoclube. Desperdiça ao pênalti, equipe do Retro. João Paulo, gigante debaixo das traves pra fazer a defesa. E agora o Retro dando ataque, não é isso? Olha a descida! Gol! É do Retro! Pra diminuir o placar. Pra deixar o Retro vivo no jogo. Subiu de cabeça. Testou firme o Maico. Você vê na repetição. No contrapé do goleiro João Paulo. Dessa vez o João Paulo não pode fazer nada. Veio por trás da marcação ali o Maico. Colocando o Retro no jogo.